E aí galera da área da luta, beleza? Aqui é o Xisto com mais um vídeo e bom, dessa vez eu vou falar, vou falar aqui, na verdade é, não vou nem mostrar, não vai ser nenhum vídeo de X1 contra inscrito, coisa e tal não, é um vídeo mais informativo mesmo, falando sobre o encerramento do jogo Rising Thunder. Sim, Rising Thunder é aquele joguinho de luta free to play de robô, que estava no seu Alpha Test e que vai ser encerrado no seu Alpha Test. Sim, é o jogo aí que eu já fiz dois vídeos aí no canal, já fiz até sorteio de case do jogo na época também, né? Se você abrir a playlist aí de vídeos aí do área da luta, sim, tem lá os vídeos do Rising Thunder, enfim, tudo mais. E bom galera, nesse vídeo aqui é um vídeo, sim, bem mais informativo, tá? Realmente não mostra nenhuma luta, nem nada não, só vai ter essas imagens aí, mostrando aí os jogos que vão ser citados durante o vídeo aqui, só pra ilustrar mesmo aí o vídeo, tá? Enfim galera, o Rising Thunder, né? Ontem, pelo menos, todas as pessoas que participaram do Alpha do Rising Thunder aí, com certeza recebeu no seu e-mail aí um recado da empresa, né? Da Radiant Entertainment, dizendo que o jogo vai ser encerrado no dia 18 de março, tá? Enfim, é claro, né? Só quem realmente participou do Alpha que recebeu esse e-mail aí, né? Dizendo que o jogo vai ser encerrado no dia 18 de março. Mas não é só isso não, tá? Tem outras coisas também muito importantes que eu vou dizer aqui e que sim vai fazer sentido em tudo que eu vou falar aqui, principalmente numa possibilidade de um jogo aí que muita gente, muita gente assim, né? Já algumas pessoas já conhecem e que pode ser, né? Que o que eu vou falar aqui pode ser que realmente é uma possibilidade que pode realmente acontecer, né? Enfim, eu vou ler aqui pra vocês aqui a notícia sobre o Rising Thunder, tá? Bom, em comunicado no blog oficial, a Radiant Entertainment, criadora de Rising Thunder e Stonehenge, anunciou sua venda para Riot Games, desenvolvedora de League of Legends. Segundo a Radiant Entertainment, Stonehenge continuará em desenvolvimento, mas ainda sem data de lançamento definida. Já a Rising Thunder dará lugar ao desenvolvimento de outro jogo, ainda não anunciado. O Alpha de Rising Thunder irá terminar no dia 18 de março. Como eu disse, né? O jogo começou no Alpha e vai terminando no Alpha. Aí, no finalzinho da notícia diz assim, anunciado durante a Evo 2015, Rising Thunder tinha como um de seus criadores Seth Killian, ex-designer da Sony Santa Mônica e gerente de comunidade da Capcom. Ele era criado com uma mentalidade de se tornar um jogo de luta voltado para iniciantes, com um sistema de combos simplificado e mecânicas mais fáceis de se entender. Bom, então, falando as coisas aqui sobre a notícia, Bom, no início, como eu falei, a empresa do Rising Thunder, a Radiant, ela foi comprada pela Riot Games, sim, a Riot Games. Bom, mas tem uma coisinha que eu não sei se muitas pessoas sabem, que um colega meu que me passou essa informação, que joga a LoL aí há bastante tempo e está sempre antenado nas notícias aí sobre o LoL, né? Que ele me falou o seguinte, já tem um certo tempinho que ele me falou, que a Tencent Games, né? Ela tem 30% da Riot Games, né? A Tencent, sim, a empresa lá de jogos chineses, enfim, Ela tem 30% dos direitos, enfim, da Riot Games, né? E aquilo, né? Como na notícia diz que a Riot Games comprou a Radiant, né? Que é a empresa do Rising Thunder, E qual que é a possibilidade que eu falei que pode acontecer? Eu não sei se vocês lembram, né? De um jogo chamado, um jogo de luta chinês chamado Xuandozai Wang, que é um jogo que eu já até fiz vídeo aqui no canal, que está sendo mostrado aí no vídeo agora, as imagens do jogo aí. Ele é um jogo que pertence a Tencent Games, tá? Para quem não sabe, ele é um jogo que pertence a Tencent Games, né? E depois que eu recebi essa notícia ontem e parei para pensar, analisar, Qual que é a possibilidade que pode acontecer, tá galera? Não que vai acontecer, mas que pode acontecer, é uma possibilidade, né? Que pode sim acontecer. Como a Riot Games comprou a Radiant, né? Então, ou seja, toda a equipe aí que estava desenvolvendo o Rising Thunder, Enfim, agora está trabalhando para a Riot Games, né? A empresa do LoL. E lembrando que, como eu falei, a Tencent, ela tem 30% dos direitos da Riot Games. Então, ou seja, o que pode acontecer? Pode acontecer que essa equipe que estava fazendo o Rising Thunder, Passa a continuar o desenvolvimento do Shu Ando Zai Wang, Joguinho de luta chinês, tá? Mesmo se ele mudar de nome, sei lá, o nome dele em inglês foi diferente, Ou mudar tudo de nome, né? O chinês, o inglês foi tudo, realmente mudar todo o nome de tudo do jogo. Mas sim, pode ser... Pode acontecer dessa equipe que estava desenvolvendo aí, fazendo o Rising Thunder, Pode sim que eles passam aí a continuar a desenvolver o Shu Ando Zai Wang, tá? Porque, para quem não sabe, o Shu Ando Zai Wang é um jogo de luta chinês, free to play, E que ele está em close de beta desde 2012, até hoje ele está em close de beta, tá? E não tem como, tá? Se você tentar pegar a Q, não tem como mais você participar do close de beta, não, tá? Tipo, durante todo o tempo que você podia conseguir uma Q E tentar ativar a Q para participar do close de beta, já acabou, já foi encerrado esse tempo aí, tá? Aí se pergunta, mas por que o Shu Ando Zai Wang está em close de beta e está parado até hoje, tá? A própria Tencent já tinha dito que o Shu Ando Zai Wang estava sem uma equipe para poder continuar com o desenvolvimento do jogo, tá? Então, por isso que ele está parado até hoje. E, mas assim, a equipe, a Tencent, ela ainda não abandonou o Shu Ando por completo, tá? Ela não abandonou o Shu Ando por completo, até porque tem um joguinho spin-off de celular chamado para... Chamado Tian Tian Shu Ando, que quem curte a minha fanpage do Shu Ando Zai Wang Brasil, né? No Facebook, já fiz bastante, alguns vídeos, né? Bastante, né? Vídeo desse, desse jogo Tian Tian Shu Ando, que é um joguinho spin-off, ou seja, que é um joguinho de celular, né? Para mobile, que tem para iOS e Android. Enfim, esse jogo, ele sim, é um jogo aí que tem uma parte aí da história do Shu Ando, né? Que tem os personagens do Shu Ando lá no jogo. Não só os personagens do Shu Ando, né? Mas até os personagens do The King of Fighters estão lá, tá? E sim, por que que tem personagens do Kofi lá? Porque o Shu Ando Zai Wang, no seu início de desenvolvimento, a equipe que estava desenvolvendo o jogo, era uma equipe antiga aí que fazia, que fez aí os The King of Fighters 97, 98, enfim, esses The King antigos aí, né? Então, por isso que tem o jogo, o Shu Ando em si, é um jogo que a jogabilidade dele é a mesma coisa do The King of Fighters, e o jogo em si se assemelha muito ao The King of Fighters, porque por causa dessa equipe aí que começou a desenvolver o Shu Ando, era uma equipe que já tinha feito lá os Kofis antigos e tal, e que depois saiu, foi fazer algum outro jogo, algum outro projeto, né? Então, por isso que o Shu Ando está parado, porque não tem nenhuma equipe para continuar com o desenrolar o desenvolvimento do jogo, tá? Então, por isso que essa possibilidade que eu falei aqui é uma coisa que sim faz muito sentido, tá? Porque como a Riot comprou a Radiante, né? E a Radiante, né? Os jogos, ela mesma falou que, né? O Stoneheart, né? Que é um jogo que ela ainda continua desenvolvendo, mas ainda não tem data de lançamento definido, e o Rising Thunder é o jogo que vai ser encerrado no dia 18 de março, né? O jogo que ele começou no Alpha, ele vai terminar no Alpha, tá? E aquilo, né? A própria empresa disse que o Rising Thunder vai dar lugar ao desenvolvimento de outro jogo que ainda não foi anunciado, enfim, né? Aquilo, esse outro jogo pode ser... algum outro jogo que não seja de luta, de qualquer outro gênero? Sim, pode acontecer isso, né? Até porque ela não especificou qual o tipo de jogo, qual o gênero de jogo que vai ser, né? Mas, aquilo, como o Rising Thunder tá saindo, né? E vai ser outro jogo no lugar do Rising Thunder, então sim, a expectativa aí é de que o jogo sim, esse jogo que vai ficar no lugar do Rising Thunder, sim, seja um jogo de luta, né? Novo. E aquilo, se realmente for um jogo de luta novo no lugar do Rising Thunder, pode ser que esse novo jogo de luta seja o Shuandas Iwang, né? Por causa que, como eu falei aqui, como a Tencent tem 30% da Riot Games, e a Riot Games comprou a Radiant, que é a empresa do Rising Thunder, então sim, pode ser que aconteça sim. A equipe que tava fazendo o Rising Thunder pode ser que passe a continuar o desenvolvimento do Shuandas Iwang, que sim, é uma possibilidade, e muito, disso acontecer. E, cara, se isso acontecer, eu digo que... Acho que é uma das melhores coisas que a Riot fez aí, né? Enfim, a Tencent também fez. Todas as empresas envolvidas, no caso, fez, né? Foi, tipo, uma das melhores coisas, porque o Shuand, por mais que ele seja bem, digamos assim, plágio, entre aspas, do The King of Fighters, The King of Fighters, né? E não só do The King, mas de outros jogos, né? Enfim, é... Tipo, vai ser um ótimo negócio pra todas as empresas, né? No caso, cara, porque o Shuand é um jogo que, sim, tem muito potencial aí de... de se ingressar aí no cenário, no meio competitivo, né? Porque o jogo em si, ele é competitivo, né? E é um jogo muito bonito, muito bem feito e muito legal de se jogar, né? Então, galera, esse vídeo aqui é basicamente pra falar sobre isso, tá? Eu vou deixar mais detalhes e vou deixar a minha opinião sobre o Azitando, porque também que ele tá sendo encerrado, tá? Vou deixar a minha opinião sobre o Azitando na descrição desse vídeo aqui, tá? E, obviamente, também o link da notícia, tá? De onde eu achei, enfim, eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui. Beleza, galera? Então, galera, é isso aí. Valeu, falou. É esse vídeo aí que eu realmente tava querendo passar pra vocês aí. Um vídeo informativo aí, né? E que, sim, é um... E como eu disse, a possibilidade de se tudo que eu falei acontecer, sim, é uma possibilidade aí bem grande, né? Uma coisa realmente... Que realmente pode acontecer aí. Então, galera, valeu, falou. Muito obrigado por assistir, quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu e fui!